Existe um pai no céu que é santo e justo Ele tem vontades opostas aos homens deste mundo Nunca vira as costas para quem clama seu nome Jamais negou comida para aquele que estava com fome Não tem prazer na morte do ímpio Cuida de nós desde o princípio Quebra a corrente do vício Liberta o coração de quem pediu para ser limpo Bom pastor é Jesus Cristo Salvador ungido Caminho que eu sigo Verdade inalterável Vida incomparável Evangelho inabalável Que não é negociável Onde os homens encontram paz Perdão e justiça Ao som da voz do mestre Quem tá morto ressuscita Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha no teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Tua vontade é boa Perfeita e agradável A nossa é ruim Imperfeita e miserável Endurecidos pelas desilusões Enfraquecidos por insanas ambições O desamor tem mil razões Assim nascem os vilões Só que o amor do Senhor Possui todas as virtudes Tem todas as razões Por isso estamos vivos Salvos e remidos Com um reino diferente Eu estou comprometido Onde o pastor Não espola as ovelhas Onde o reino é cruel E reparte a sua ceia Nesse reinado Dinheiro não compra a felicidade Não tem oferta nem barganha Em troca de milagre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha no teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair Inventação Mas livra-nos do mal Amém Buscai o reino dos céus Que o Messias apregoou Abandonai a ilusão Que o ser humano inventou Falsos profetas E as suas metas Que não se parecem Com as de Jesus Não se corrompa Nem se contamine Com a prostituta Que o mundo seduz Hipócritas Oram Pedem que seja feita A sua vontade Mas se queimam Todos os dias Na fogueira das vaidades Distorcem santas verdades Se portam como covardes Comercializam e vendem a fé Para obter propriedades Lançam foros pequeninos E juntam aos poderosos Rejeitam os oprimidos E andam com os asquerosos Desse reino que tão pregando Não tem parte Quando a Bíblia O alto preço foi pago Pra salvação ser gratuita Pai nosso que estás no céu Certificado seja o teu nome Venha do teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dignas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém Cai o reino dos céus Que o Messias apregoou Abandonai a ilusão Que o ser humano inventou Falsos profetas E as suas metas Que não se parecem com as de Jesus Não se corrompa Nem se contamine Com a prostituta Que o mundo seduz Hipócritas Oram Pedem que seja feita A sua vontade Mas se queimam todos os dias Na fogueira das vaidades Distorcem santas verdades Se portam como covardes Comercializam e vendem a fé Para obter propriedades Lançam foros pequeninos E juntam com os poderosos Rejeitam os oprimidos E andam com os asquerosos Esse reino que tão pregando Não tem parte com da Bíblia Monto preço foi pago Pra salvação ser gratuita Amém O rei nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha do teu reino Seja feita a tua vontade Asci na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair Em tentação Mas livran-nos do mal Amém Cai o reino dos céus que o Messias apregoou Abandonai a ilusão que o ser humano inventou Falsos profetas e as suas metas que não se parecem com as de Jesus Não se corrompa nem se contamine com a prostituta que o mundo seduz Hipócritas oram, pedem que seja feita a sua vontade Mas se queimam todos os dias na fogueira das vaidades Distorcem santas verdades, se portam como covardes Comercializam e vendem a fé para obter propriedades Lançam poros pequeninos e juntam aos poderosos Rejeitam os oprimidos e andam com os asquerosos E esse reino que tão pregando não tem parte com da Bíblia O alto preço foi pago pra salvação ser gratuita Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha do teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos Devedores, não nos deixe cair em tentação, mas vibra-nos do mal Amém 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 Amém